O Tóquio do Ferreirinha O Tóquio do Ferreirinha O Tóquio do Ferreirinha Cruzamento do Igor Vinícius Em direção a Caleri Deu um toque na bola em direção a pequena área E o Ferreirinha Como um raio Mergulhou, meteu peixinho Na bola pro fundo Do gol Ferreirinha Abre o placar E tu, Ferreirinha Faz a festa do torcedor Do São Paulo no Novelli Júnior E em todo o Brasil O Ferreirinha é embaçado O Ferreirinha É muito embaçado Ferreirinha sinistro Marca aos 18 minutos Passados da primeira etapa Agora no Novelli Júnior Tem Ituano 0-0 São Paulo E o detalhe é só seu Flávio Feito Na bola alta Esse gol do São Paulo Esganteio Bem batido pelo Igor Vinícius Lá no segundo pau Jonathan Caleri De casquinha Consciente Agenda a bola Pro meio da bagunça E o Ferreirinha De peixinho Antecipou O modelo Jefferson Paulino E botou pro fundo Do gol Pra fazer O seu segundo gol Neste campeonato paulista O primeiro do classificado São Paulo Agora no estádio No Novelli Júnior Ituano Nada Tricolor paulista 1 Camarra É isso Já o quarto aberto Marcel dominou Perna caiu A tom do jogo Na esquerda Pra direita Que inversão Pra Léo Duarte Tocou pra Vinícius Encara a marcação Fega de frente Bruxel Adversário Cortou a marcação Foi profundo Perna à direita Cruzou a bola Bola pra dedar O dedo de cabeça Pinto é você GOOOOOO 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 CECARLO CECARLO É do Ituano É do Galo de Itu Vinícius fez uma jogadaça lá pelo lado direito Cortou a marcação, foi pro fundo Cruzou a meia altura A meia altura pro Zé Carlos Que atacou a bola com fome e com vontade Mete a cabeça na bola e manda a bola pro fundo do gol O Ituano empata o jogo Zé Carlos, Zé Carlos faz a festa no torcedor do Ituano Do Galo de Itu No Novelli Júnior e em todo o Brasil O Zé Carlos marca, o Zé Carlos é embaçado O Zé Carlos é muito embaçado Zé Carlos sinistro marca Tá tudo aberto no Novelli Júnior Aos 27 minutos da primeira etapa Agora em Itu tem Ituano um São Paulo também um desceu O Ituano de novo Encolar o Duarte Curtou a marcação, puxou a bola pra perna A direita ardeicou a bola pela meia Desce com perigo com Miquel e a zerra o passe O jogo tá empatado e o detalhe é só seu Fode Embaçado também meu caro Clayton Gamaga Foi o Vinícius Que jogada dele pelo lado direito ali perto da linha de fundo Fez que foi, não foi Depois finalmente correu Pra ali no fundo Nessu Wellington Deu as costas pra ele E o Vinícius com muita categoria, muita precisão Chapou a bola com curva pro meio da pequena área O proleiro Rafael não saiu E o Zé Carlos antecipou o Robert Arboleda E cabeceou firme pro fundo do gol Pra empatar o jogo no estádio no Novelli Júnior Pra deixar o Galo vivo Na busca pela permanência pra Série 1 da próxima temporada Agora 29 minutos de jogo E do ano 1 São Paulo também um Gamaga E vem o Lucas do Vila pelo setor de metade do campo Ele vai construir a jogada para a equipe do São Paulo Pelo setor de meia à direita Pisa na bola, breca, volta a bola Pra Luciano, Luciano recepcionou Lá pra dentro da área, espalma Jefferson São Paulino São Paulo insiste, persiste Igor Vinícius vem pro fundo, cruza pra trás Vem a batida pro golpito E é você Luciano Gol Luciano 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 Rádio Crack Neto E é do São Paulo É do Tricolor Cruzamento do Igor Vinícius Após duas defesas Na sequência do Jefferson São Paulino Igor Vinícius fez a jogada Pessoal foi pro fundo Cruzou pra trás No interior da grande área Luciano Luciano dá um tapa Para a bola e mandando a bola pro fundo do gol Aliviando o torcedor do São Paulo É o gol que deixa o São Paulo na classificação Na primeira colocação do grupo Luciano, Luciano faz a festa do torcedor do São Paulo No Novelli Júnior e em todo o Brasil O Luciano é embaçado O Luciano é muito embaçado Luciano sinistro marca O São Paulo tá na frente Na marca de 35 minutos da primeira etapa Agora em Itu tem Ituano 1, São Paulo 2 E o detalhe é só seu Fadi Na jogada toda construída pelo lado direito O Luciano antes até tinha perdido um gol frente a frente com o Jefferson Paulino O goleiro espalmou A bola voltou pra área Ele espalmou E aí Na sobra dessa segunda jogada de ataque O Igor Vinícius falou Eu vou sozinho Vintou todo mundo pela linha de fundo Só rolou pra trás E o Luciano chegou batendo Jasterinho com a pera esquerda No contrafé do Arqueiro do Ituano Pra fazer o seu terceiro gol nesta temporada O segundo do São Paulo na partida Pra tirar o ufa da galera O São Paulo volta a se classificar Com as partas de final por enquanto Vence 2x1 contra o Ituano Gabarra Quartarolo, São Paulo Sua bola pra dentro da área Fala e a zaga da equipe do São Paulo Vai abatida Pintou a emoção Gol Se Carlos A duca, a duca, o mundo se sente? Um Golaço pro Ituano Nós estávamos avisando São Paulo Tava tocando bola pra trás Deixando o tempo passar Correndo risco Cruzamento pra dentro da área do Marlon A zaga do São Paulo Repate mal no pé No pé No pé do melhor jogador do Ituano O Zé Carlos que mete uma chapa linda na bola Lá no ângulo direito do goleiro Rafael Kissoli O gol do Ituano é importantíssimo Vai derrubando o São Paulo Com os resultados de momento Zé Carlos faz a festa do torcedor do Ituano No Novelli Júnior e em todo o Brasil O Zé Carlos é embaçado O Zé Carlos é muito embaçado Zé Carlos sinistro Marca Aos 42 minutos passados Da segunda etapa Agora no Novelli Júnior tem Ituano 2 São Paulo 2 E o detalhe é só seu Fodil O São Paulo brincou com o perigo O São Paulo deu brecha pro azar O São Paulo achou que tava tudo resolvido E aí o Ituano tava vivíssimo na partida Joga a taça pela esquerda do camisa 21 Bruno Alves E cortou o Rafinha com muita facilidade Jogou rasteiro pro meio da área Aí o festival de furadas Zaraúvo, Pegaresi Segura fode Vem Juan pra equipe do São Paulo Invadiu a grandeira Bateu Na trave A bola explodiu na trave Veio o São Paulo O Wellington recepcionou Mandou a bola Bela setor de meio Esquerda pra Alisson São Paulo agora aperta Lançamento da esquerda Pra direita Tocou de novo Pra Juan De novo Pra Juan Enfiou pra Rafinha Na cara do gol Vai fazer Cruzou pote A bola na marcação Alisson fechou Tira Marcel Corta para a equipe de Ituano No São Paulo Insiste Persiste Tomirão Wellington Rolou na entrada da área Tocou pra Alisson Pro Rames Rafinha passa Rames segura Prende Solta Toca a bola No bico Na grande área Pro Juan Lá do direito Escapou Do primeiro Do segundo Rolou Pra Rames Rames tenta o passe A bola bate Na marcação Do Zé Aldo Volta o São Paulo Diego Costa Rolou pra Rafinha Lá do direito Inverte o jogo Da esquerda Da direita Pra esquerda Pra Ferraresi Cabe até o bate Prefere o passe Pra Wellington Cruzou Razade Pra dentro da área Alisson Fechou Tira A zaga Corta A bola voltou Pro São Paulo Pressão total Do São Paulo Agora Rafinha recua A bola até Diego Costa Reta final O São Paulo Vai pra cima Pode ser tarde O São Paulo Com esse resultado Já não depende Mais dele Pra classificar Depende do gol Do Mirassol Pelo menos Vem aqui A equipe do São Paulo Trabalhando Gol da classificação Vem Lucas Pra explodir O torcedor do São Paulo Preparou o calibre O Matheus Pintou Passou Gol Rádio Crack Neto Eu amo o 17 É do São Paulo É do Tricolor É da classificação Ele assume a responsa Com o pé direito Pate a bola Arrasante No canto direito Do goleiro Jefferson Paulino Que pulou E não achou Que pulou E não achou É gol do São Paulo E do Lucas Alivia Pro torcedor Do São Paulo Lucas faz a festa Do torcedor do São Paulo No novelo júnior E em todo o Brasil O Lucas É embaçado O Lucas É muito embaçado Lucas Sinistro Marca E o São Paulo Os grandes Dos imortais Vem se o Ibano Pelo placar De três a dois Leiton Tava Quando nesse momento A pi... Conta o dia